Já estava esperando por você, que benção é ter você aqui com a gente, eu estava aqui te aguardando, quero te desejar a paz do Senhor Jesus a você meu irmão, a você minha irmã, meu amigo, minha amiga, a partir de agora estamos entrando no ar para mais uma edição do Manaim News, a partir de agora nós vamos compartilhar com você diversos eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata, hein? E isso, nós vamos falar hoje sobre algumas regiões aqui, Sudeste, Centro-Oeste do país, fique com a gente, vamos falar também do seminário desse final de semana, tem trombetas e festas, quanta coisa, né? Quanto conteúdo, quanta informação, vem comigo, você quer saber mais sobre as notícias? Então vem comigo, vem pra cá, porque a partir de agora o Manaim News está entrando no ar, e olha, só lembrando mais uma vez, que vem aí o evento Trombetas e Festas, edição 2024, trombetas e festas, que maravilha, já esteja em oração, e o link está aqui embaixo, mostra o link aí, isso, mostra o link, para que você possa compartilhar esse link, que você possa orar, já marca na sua agenda dia 1º de dezembro, hein? 1º de dezembro, trombetas e festas 2024, 2024, que maravilha, daqui a pouco a gente fala mais sobre trombetas e festas, vamos falar sobre o seminário que vai acontecer nesse final de semana, então vamos lá. Antes de chamarmos aqui os nossos correspondentes, a nossa produção, a nossa produção recebeu fotos do aniversário de 23 anos da Igreja Cristã Maranata, ali de Itanguá, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, olha só, um abraço aí aos nossos queridos irmãos, que maravilha, aniversário de 25 anos da Igreja de Jardim Primavera em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tivemos ali um culto de ceia na região de São Cristóvão, em Queimados, aí no Rio, que maravilha, né? Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, vamos diretamente com a nossa correspondente, a irmã Natália Bento, falando sobre a região metropolitana. A parte do Senhor Jesus, irmão Jorge, parte do Senhor Jesus a todos os irmãos, estamos essa semana aqui, mais uma vez, para trazer as informações aqui da nossa região. Para a honra e glória do Senhor, temos tido as evangelizações e o resultado delas, que é o batismo nas águas. Vamos acompanhar juntos o que aconteceu por aqui? Proclamar o Evangelho de Cristo, com certeza, é uma das alegrias do servo do Senhor. Por isso, os jovens e os irmãos das igrejas da região de Niterói participaram do Evangelho Sem Fronteiras em Itaipu, bairro da região oceânica do município de Niterói. Jovens, senhoras, obreiros e crianças tiveram a oportunidade de falar de Jesus para aqueles que estavam nas ruas e aceitaram ouvir uma palavra de esperança. E em Petrópolis também não foi diferente. Em Tousete, os irmãos saíram às ruas para falar do projeto de salvação que o Senhor tem para aqueles que o amam. Ao final dos eventos, foi realizado o culto evangelístico, onde, com certeza, houve a operação do Espírito Santo do Senhor e vidas tiveram a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E para a honra e glória do Senhor, o grande resultado das evangelizações é o batismo nas águas. E por aqui, na nossa região, tivemos vidas declarando publicamente que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador. Irmãs das igrejas de Cubango e São Francisco, ambas em Niterói, desceram às águas do Manain de Vidreira, em São Gonçalo. Oportunidade maravilhosa, onde familiares e visitantes estiveram presentes para agradecer ao Senhor por esta bênção. E também em Niterói, foi realizado o batismo e uma casa de repouso. As irmãs aceitaram o Senhor e foram batizadas, pois ainda há tempo, e o Espírito Santo tem falado no meio da sua igreja. Grande bênção para toda a igreja que pôde presenciar este momento único. A classe de jovens da região de Anchieta teve a oportunidade de estar reunida numa vigília para estar atenta à voz do Senhor a falar aos seus corações. Louvores e adoração ao nosso Deus fizeram com que os participantes tivessem a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo a falar aos seus corações. Nosso Deus tem se revelado aos que o buscam e o seu povo se alegra em ouvir a sua voz. Foi realizada uma reunião geral da classe de senhoras da região da Zona Sul do Rio de Janeiro. Oportunidade maravilhosa para que as irmãs estivessem reunidas para louvar e buscar a face do Senhor. E assim, o Senhor tem se revelado no meio da sua igreja. O Espírito Santo agiu e operou no meio do seu povo. Glória a Jesus! É isso, meus irmãos! Temos vivido bênçãos sem medidas derramadas do nosso Deus. Por isso voltaremos na semana que vem com mais informações aqui da nossa região metropolitana. A parte do Senhor Jesus a todos é com você, irmão Jorge. Até semana que vem! Que maravilha, né? Aqui você fica sempre bem informado no Marai News. Mais notícias agora na região da Baixada Fluminense com o nosso companheiro Hilton Medeiros. Hilton, já está pronto aí? Olá, irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, tanto do Brasil como do exterior, que nos acompanham no Manai News. Convidamos a todos a assistirem as bênçãos que vivemos nesta semana aqui na Baixada Fluminense. Começamos nosso boletim semanal com esta matéria mostrando o batismo que ocorreu na igreja de Parque Estrela em Barier, no município de Duque de Caxias. Fruto de um trabalho evangelístico. Uma jovem desceu às águas e o Senhor a batizou com o Espírito Santo. Outros batismos já foram marcados para o mês de dezembro. Glória a Jesus! Partimos agora para outro batismo realizado na ICM Queimado e Central, com os irmãos da região de Anchieta, um momento especial na economia de Deus. Vidas fizeram a melhor escolha, que é servir ao Senhor. Bendito seja Deus! Mostramos agora uma vigília especial de ceia na ICM Parque Araruama, com o levantamento de uma irmã para compor o trabalho de senhoras em um momento de comunhão e alegria para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor! Finalizamos essa matéria mostrando aos nossos irmãos o culto de ceia que ocorreu na ICM de Vilar dos Teles, em um momento de comunhão da igreja, que pôde se assentar à mesa com o Mestre Jesus, por todas as bênçãos que ele nos concedeu no trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. Foi um momento de glorificação a Deus pelas vitórias concedidas neste trabalho de evangelização. O obreiro Daniel e o pastor Geraldo vão nos relatar as experiências aqui vividas. Foi um momento sublime, foi um momento de bênçãos. Alcançamos várias almas e o Senhor nos abençoou. Saímos às ruas, a obra do Senhor progrediu, a obra do Senhor prosperou, e o grito Maranata, o Senhor Jesus vem, foi proclamado. Onde muitas vidas foram alcançadas por esse trabalho, salvação, glorificação, curas, e nós tivemos operações de maravilha. E assim nós queremos deixar como registro da obra que o Senhor tem realizado nessa última hora. Irmão Jorge, ficamos por aqui. Queremos agradecer ainda a Rádio Manaim pelo espaço e carinho que a Si nos concede. E se Deus quiser, estaremos de volta semana que vem com mais notícias aqui da nossa região. Paz do Senhor Jesus a todos. Você está assistindo aqui o Manaim News, que maravilha, notícias aqui, olha, sobre a região sudeste, falando sobre o Rio de Janeiro, né? Já, já, notícias de São Paulo, segura aí. Mas agora eu quero falar com você sobre o seminário desse final de semana. Nesse final de semana tem seminário para professores, pais e senhoras, hein? Final de semana tem seminário, tem o nosso Manaim. Você vai participar do seminário desse final de semana? Esteja em oração do seminário. Você que está inscrito, que Deus abençoe. Que você viva aí uma experiência com o Senhor nesse seminário. Então esteja em oração pelo seminário desse final de semana. Agora sim, vamos para São Paulo. Vamos diretamente com a nossa correspondente, a Tamires Campos. Tamires, é com você agora aí. A paz do Senhor Jesus Jorge. A paz do Senhor irmãos. Estamos em mais uma edição do Manaim News. De hoje, compartilhando as experiências vividas no estado de São Paulo. Nós vamos começar falando da região da Grande São Paulo. Na tarde deste sábado, aconteceu um mini seminário do Grupo de Louvor no bairro Morada do Sol, em Indaiatuba. O evento reuniu 13 igrejas do Paulo de Indaiatuba e Sorocaba, com 188 irmãos presentes em um momento especial de comunhão com o Senhor. E ainda dois irmãos foram levantados para o trabalho de diaconato. Uma grande festa. Ainda queremos compartilhar com os irmãos o encontro com todos os grupos de louvor da área norte que ocorreu na ICM Lausanne. Confira. Tivemos uma palavra inicial, onde falamos sobre a importância do louvor na vida da igreja. Depois, um momento de ensaio, com instrumentos, vozes. E finalizamos agora com o encerramento, alguns testemunhos também. Foi uma tarde muito proveitosa, onde o Senhor nos visitou. Houve a operação do Espírito Santo, dons espirituais. Uma grande bênção hoje aqui na Igreja de Lausanne, com todos os grupos de louvor da área norte. Agora, falaremos da região Santos, onde foi realizado o curso de abertura do Projeto Aprendiz, na ICM de Vila Morim. Crianças, jovens e adultos estão aprendendo instrumentos para o louvor da casa do Senhor. Isso tem sido uma grande bênção. As aulas são ministradas por irmãos voluntários e os cursos são de violão, teclado e sax. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esses foram os acontecimentos do Estado de São Paulo, para a honra e glória no nome do Senhor. Nós voltamos semana que vem. A todos a paz e a Jesus. E agora é com você, Jorge. Agradecemos as informações. Agora, notícias atualizadas do Centro-Oeste. Atenção, notícias do Centro-Oeste. Vamos diretamente com a nossa irmã, Rayane Biazek. Saudações a você que nos acompanha no Manai News. Em Brasília, Distrito Federal, foi realizado também batismo e uma reunião com obreiros. O irmão Felipe irá nos contar com mais detalhes as maravilhas que o Senhor tem operado ali, em Brasília. Vamos começar pela igreja de Unaí. Unaí, que apesar de ficar em Minas Gerais, é assistido por Brasília devido à proximidade. Ali teve um batismo, à noite teve ceia, foi uma grande alegria ali naquela igreja. Nós tivemos também um batismo da igreja da Asa Norte, onde muitos familiares compareceram. A igreja ficou feliz, pois o rebanho do Senhor tem prosperado ali naquele lugar. Na igreja da Asa Sul, nós tivemos ali dois eventos. O primeiro que nós queríamos destacar foi uma reunião com os obreiros da área central. E nós tivemos também uma reunião com os jovens do trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. Foi uma reunião de glorificação ao Senhor, porque na última evangelização que aconteceu ali, houve salvação de vidas. Vidas se converteram em igrejas até distantes de onde a evangelização ocorreu, mas o nome do Senhor tem sido glorificado através desse trabalho. Nós tivemos na igreja da QNJ também dois eventos. Nós tivemos uma reunião com os obreiros da área oeste de Brasília. O tema dessa reunião foi a mordomia do obreiro. Foram abordados ali muitos aspectos práticos do dia a dia do obreiro. Foi uma grande bênção. E nós tivemos também uma reunião com os jovens daquela região. Também uma manhã de muito aprendizado, de experiências com o Senhor. Irmão Jorge, é com você. Voltamos semana que vem trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus a todos. Que maravilha! Nós glorificamos ao nome do Senhor pelas notícias que estão chegando, chegando até você. Você assiste aqui no Manaí News e você fica sempre bem atualizado. Bom, teve algum evento aí na sua região? Envie aqui para a nossa produção. Olha o e-mail aí. ManaíNews, arroba, radiomanain.com.br E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aguardando, aguardando o evento da sua região aqui, para poder passar aqui no Manaí News. E olha, vem aí, hein? Vem aí, Trombetas e Festas. É isso mesmo. Trombetas e Festas, edição 2024. Olha aí o nosso link. Compartilhe. Esteja orando. Ó, já tem data, hein? Dia 1º de dezembro. Trombetas e Festas, edição 2024. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. 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 Legenda Adriana Zanotto